A gente vem agora com um convite, vamos nos inspirar com a história de um maestro aqui de Curitiba que tem uma vida corrida assim, trabalha bastante, mas colocou na lista de prioridades o item aliviar a dor, o sofrimento de doentes, de pacientes em hospitais. Nós estamos na entrada da UTI do Hospital Pilar aqui em Curitiba e esse som que você está ouvindo no fundo é um som já conhecido aqui. Pelo menos uma vez por semana, sempre no início da tarde, os pacientes internados têm o privilégio de receber um maestro e ouvir o som de um violino. Eu acredito que ele deva ter se sentido muito bem, que eu ofereci para ele. A hora que terminou, a lágrima escorreu. Então, embora isso em coma, induzido, ele ouve. O maestro de renome internacional, que já percorreu o mundo se apresentando em vários países, ajudou a fundar e há 28 anos toca na Orquestra Sinfônica do Paraná. Hoje, como o primeiro violinista, segue pelos corredores enchendo de som o hospital. A cada porta que se abre, um show particular e uma reação de agradecimento. Você não sabe o bem que você está fazendo para todos os que estão aqui, em especial o meu marido, que ele ama a música. Não é raro o maestro vir acompanhado de outro músico. Afinal, o vírus da solidariedade também se espalha por aí. Paulo Torres começou a tocar em hospitais quase duas décadas atrás. Os relatos que houve e as reações que vê nos pacientes desde então, não o deixam parar. Tive alguns pacientes até em coma, demonstraram reações à música. Uma vez eu estava tocando para uma moça e ela despertou, a mãe se emocionou, os médicos, os enfermeiros, todos se chegaram a ela e eu achei que aquilo tinha sido algo normal, né? Mas a mãe me agarrou pelos braços e chorando disse a minha filha estava em coma há muitos anos. Quase três anos já. Acordou com a música do violino. Isto, exatamente. Como é que você recebe tudo isso? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu me sinto abençoado. Para quem ainda duvida do poder da música e da força da solidariedade, aí vai uma última prova. Um momento em que uma paciente idosa e frágil conseguiu reger sua orquestra particular. Eu me sinto abençoado. Eu me sinto abençoado. Eu me sinto abençoado. Tudo de bom. Fica com débitos. É, aplausos para o maestro Paulo Torres, né? Tem tanto jeito da gente exercer, exercitar a solidariedade. Às vezes só um bom dia já faz diferença. Imagine o trabalho desse maestro nesse hospital.